Vamos falar um pouquinho sobre vacina, pessoal. Muita gente aí procurando, fazendo cadastro da forma certa e conseguindo vacinar. Foram mais de 5 mil pessoas já cadastradas e vacinando durante essa semana. Nós estamos abrindo mais vagas de acordo aí com a evolução do dia a dia e eu queria explicar algumas coisas para vocês. Quando a gente libera lá o cadastro de vacinação, nós não conseguimos proibir que as pessoas não deram 4 meses para o intervalo da segunda dose, ele consegue cadastrar. Mas quando chega lá no parque ecológico, ele faz o second check, ou seja, ele faz a checagem e não pode vacinar. Então, se você não está contemplado naquela data, ou seja, segunda dose atualmente, até 16 de nove, estamos abrindo mais vagas. Se você vacinou dia 17, 18, 20, ou se você vacinou em outubro, você não pode. E aí não adianta você conseguir cadastrar, porque chega lá e não vai conseguir vacinar, porque são 4 meses de intervalo, que o Ministério da Saúde recomenda no intervalo da segunda para a dose de reforço. Então, não faça esse cadastro. Nós estamos tentando melhorar a ferramenta para bloquear esse cadastro. Já criamos o botão ali de desistência. Então, se você cadastrou achando que ia vacinar de forma errada, aproveite, cancele para abrir vaga para outros. E a gente está lá vacinando, vai passar o final de semana, sábado e domingo vacinando, e vai abrir muita vaga para a semana que vem. Muita gente fala assim, por que está cadastrando? É porque 16 mil pessoas não foram tomar a terceira dose. E aí juntou com as novas, que são mais 7 mil. Então, nós teríamos aí uma aglomeração proibitiva e não conseguiríamos vacinar todos de uma vez. Por isso, a necessidade desse agendamento, que está funcionando. Quanto às crianças, um pouco de calma, nós vamos iniciar a vacinação assim que as vacinas chegarem aqui na nossa cidade. Por enquanto, nós não temos uma previsão oficial, mas acreditamos que o intervalo daqui a 10 dias, provavelmente, ou uma semana a 10 dias, estaremos vacinando as crianças. Então, gente, é importante procurar a terceira dose, dose de reforço, e principalmente, falando agora para os atrasados, quem não vacinou a segunda dose, está atrasado, ou aquele que nem primeira dose tomou, procure o parque ecológico através do agendamento que a gente vai vacinar. É importante que, além da vacina, mantenha o distanciamento. Não é hora de ir na casa do amigo, não é hora de fazer churrasco, não é hora de encontrar para fazer pizza, porque a Omicron está entre a gente. A gente não tem aí o isolamento oficial, ou seja, não veio o comunicado, mas, clinicamente, a transmissibilidade tem sido o comportamento da Omicron, que é 54%, e a gente sabe que para cada um infectado de Omicron, ele transmite para 30 pessoas, além da influência que nós estamos vivendo. Então, gente, não é hora de a gente aglomerar. Vamos manter o distanciamento, agendar a terceira dose, usar máscara, e tudo deve melhorar, mas a pressão na saúde está muito grande. É isso aí!